Música Caso Daniela, a jovem que foi baleada durante um tiroteio entre polícia e assaltantes na última terça-feira em Campo Grande, já está internada num hospital particular em São Paulo. Para tirar a adolescente da Santa Casa, antes do prazo recomendado pelos médicos, a família teve de assinar um termo de responsabilidade. Música Mesmo sem ter recebido alta médica, Daniela estava bem. Deixou o hospital caminhando. A família quer agora buscar outras opiniões para resolver, de vez, se vai ou não, submeter a jovem a uma cirurgia para retirada da bala. A ideia desde o início era recuperar a saúde da Daniela. Se os médicos acharem que o melhor é que a bala continue alojada, que ela não oferece risco, que é melhor ficar, nós não temos nenhuma objeção quanto a isso. Nós queremos a saúde dela íntegra como era antes desse incidente. Um incidente que mudou os planos deles. Antes mesmo de sair do hospital, a família que mora no Jardim Centenário, periferia da capital, já tinha acertado todos os detalhes da viagem para São Paulo. Ela tem um convênio médico que oferece muito mais recursos, um convênio particular, todas as consultas, a internação, já está tudo agendado, preparado, só aguardando mesmo a chegada dela nesse lugar, nesse hospital, em São Paulo. Bom, é uma satisfação imensa ter a Daniela de volta para a gente, porque aqui dentro desse hospital, a gente não sabia como é que ela poderia estar amanhã. Um corpo estranho alojado nas costas. Eles não se convencem de que a vida da jovem tenha de ser assim daqui para frente. O beijo da mãe é só mais um incentivo para a Daniela, que também tem certeza, precisa deixar o Estado para buscar uma solução. Eu só fui para lá em cima porque minha mãe a chamou a imprensa mesmo, porque senão eu estava lá embaixo até agora, no meio de um monte de homem, sem ser atendido certo. Daniela e o irmão embarcaram às três da manhã para São Paulo. Ela já está internada e passa por exames. A família não quis divulgar o nome do hospital. Agora, tarde, embarcam a mãe com outro irmão da adolescente. Eles só não foram junto com o Daniela porque estavam à espera da liberação de resultados de exames e documentação que haviam ficado retidos na Santa Casa aqui da capital. Então, vamos lá.